olá rapaziada beleza estamos aqui no gta o role play hoje nós vamos farmar um dinheirinho cara o dinheirinho ilegalmente né já tem acho que é tão tempinho já que eu não faço um vídeo farmando droga aqui no canal cara e hoje como comprei o opala gastei um dinheirinho a gente vai ter que farmar um dinheiro né velho então vamos ali pegar o nosso emprego de traficante a primeira droga que a gente vai fazer a heroína cara heroína acho que não é heroína não calma aí calma aí acho que eu estou enganado deixa eu dar uma olhada aqui a metafetamina vamos fazer metamfetamina eu já peguei ali deixa eu cancelar beleza o carro está ali em cima eu só encostei ali para poder descer aqui pegar o emprego mas se você é novo aqui no servidor tipo tá entrando não sabe eu quero fazer droga não sei onde está o local tá ligado você vai ter que ir naquela informação zinho verde ali ó eu vou chegar até lá mostrar pra vocês ó você vai ter que comprar a informação cara e isso aqui é novo em não tinha visto aqui não é e eu consigo descer por aqui ó mas antes deixa eu dar uma olhada aqui cara não tinha visto aqui ainda não tem tipo um morrinho aqui agora que porra é essa e olha só cara os caras estão botando loja aqui em cima olha essa que foda o que que é isso aqui o que porra é isso aqui e a salada mano que negócio de salada porra tomar no cu e vamos ver aqui essa outra aqui olha só cara um morrinho tão querendo ali ó vixi ele já deu um erro de javascript deixa quieto aquilo ali olha só eles estão fazendo acho que uma entrada nova aqui ó e foda nem sabi e olha isso velho tá isso aqui eu vou mostrar em outro vídeo tentar fazer um vídeo só mostrando aqui essa paradinha nova ou vou esperar cara porque talvez ele tá implementando ainda e deve fazer alguma atualização hoje hoje é sexta que eu tô gravando esse vídeo é o dia que tem atualização no servidor agora então deixa ele atualizar mais aí eu mostro mais para vocês tá vendo que tem algumas coisas sem textura tá vamos descer ali senão esse vídeo vai ficar grande demais né eu sei que vocês gostam de vídeo grande vamos ver vamos ver o que que vai dar vamos descer até ali naquele naquele simbolozinho verde que é ali que você vai comprar informação de onde ficam as drogas no servidor caralho caralho dá para ter que subir isso aqui tudo velho deixa eu ver aqui se é aqui embaixo em algum lugar aqui velho em cima dessa casa ah é aqui ó vamos subir creio que seja aqui era para ser né cadê nossa ele mudou de lugar velho olha isso às vezes acontece isso velho informante muda de lugar caralho daqui a pouco eu vou ter que daqui a pouco eu vou morrer tanto que estou correndo aqui velho vamos descer mais aqui aí o informante está aqui ó tá o simbolozinho verde acho que é esse aqui vamos chegar aqui qual é velho será que é isso aqui é não sei o que que está dando era para ter deve estar aparecendo aqui tá essa informante provavelmente deve estar bugada agora mas você vai chegar nele e vai ter opção de de você comprar tipo a localização com os caras beleza tipo ah eu quero saber onde tem maconha aí você vai ali o cara te vende a informação por um preço você pega e compra aí fica marcado no mapa para você aonde que você pega a maconha aí depois disso aí você vai ter que processar a maconha aí para isso você tem que ter a casa aqui na favela cara é só a casa da favela que dá para processar pelo que eu sei né eu acho que em outras casas aí fora da favela não dá então vamos voltar lá para o pala que a gente tem uma longa estrada ainda rapaz como vocês sabem também por motivo de roleplay eu não vou poder mostrar o local aonde que pega a droga porque senão você não vai comprar tá ligado você não vai querer comprar o informante aí estraga o roleplay eu não vou marcar aqui porque eu já sei onde que é não é porque eu faço toda hora isso não tá mas é porque eu sei onde que é quando eu tiver chegando lá aí eu vou botar aquela telinha que vocês sabem né que não posso mostrar para vocês porque senão fica aí ó ela tá bem aqui ó tá crescendo mais a favela porque senão vai ficar sem graça a parada do informante né tipo para que informante já que eu tô mostrando para vocês onde que fica aí para não estragar o roleplay dos caras eu não vou mostrar sim mas tem pessoas que faz live e já mostro para vocês né mas aí é a questão de cada um eu quero roleplay então não vou mostrar para vocês onde fica senão tem que comprar igual eu fiz cara ou comprar informação do pessoal que joga teria tipo chegar para o cara aí o formante tá vendendo por 20 mas eu quero pagar 10 mil e fala onde que fica aí o cara vai te vendo também se o cara souber fazer um bom roleplay ele te vende fácil tá eu tô na estradinha aqui que vai até o local lá para pegar a metafetamina assim que eu chegar lá eu vou falar com vocês beleza tá então chegamos aqui no local vocês estão vendo a tela borrada aí é porque eu não posso mostrar para vocês onde que é isso aqui mas você vai chegar aqui no local onde que pega a droga vai ter tipo um lugar específico cara para você tipo pegar a droga tá não é não é qualquer lugar aqui não tem que procurar bem certinho aí vai ter opção tipo você preparar pelo menos o o a metafetamina você tem que preparar o cristal né então vai ter opção ali preparar o cristal você vai ter que apertar enter e aí você vai conseguir pegar eu vou encher o carro e o inventário assim que eu conseguir encher tudo eu pego e volto aí bom pessoal voltando aqui peguei lá mas não peguei muita cristal que lá você pega o cristal né você vai o cristal e você leva para casa para poder transformar em metafetamina tipo terminar o processo então eu não peguei muito porque é só para mostrar mesmo para vocês tá ligado eu vou tratar ele lá na casa processar ele lá na casa e aí depois eu vou fazer pelo menos umas duas ou três entregas aí para vocês verem quanto que porque eles estão pagando por pela metafetamina eu tô chegando quase aqui na casa dando umas travadinha porque tá mudando o clima tá ficando de noite aí meio que dá umas travadinha de vez em quando aí vamos embora ali antes que fique muito escuro se ficar muito escuro eu vou esperar cara ficar dia de novo aí eu continuo gravando aqui aqui fica muito ruim gravar de noite fica muito escuro mesmo e eu sei que vocês também acho que não gosta né é melhor ficar dia vamos aqui encostar o carro na garagem e se acabe aqui meu peixinha grande e cadê é é e aí carai é isso aqui trancar o veículo o veículo trancado e agora vamos entrar na casa a casa já mostrei para vocês só apertar o número 1 que eu já entro aqui tá agora deixa eu mostrar para vocês no inventário o inventário está aqui ó o cristal ah tem outra coisa também eu ganhei porte de arma fui lá na polícia e comprei o porte de arma agora eu posso ter arma tá aqui ó o cristal 25 cristal ingredientes para metafetamina agora sim a gente vai tratar metafetamina que é aqui nessa mesa aqui ó a gente vai chegar aqui ó tá meio bugado eu meio que sumo ali vai vir aqui em meta ó cada meta custa 5 reais ó então você tem que ter dinheiro na mão para poder fazer isso aí você vai dar um enter aí dá aquela mensagem ali empty daqui a pouco ele vai começar a processar aí ó e repara que o dinheiro vai caindo lá cada meta cai 5 logo embaixo ali você já tá vendo que tem uma entrega para fazer de 7 metafetamina então a gente vai fazer essa entrega aí deixa eu processar essas metas que tem aqui aí eu já volto aí aí beleza terminei aqui terminei aqui agora vamos lá vender cara porra pior que tá noite hein deixa eu ver que hora que tá aqui no servidor 20 horas eu vou esperar ficar dia ó o farolzão acesa cara eu vou esperar ficar dia aqui cara aí assim que amanhecer a gente continua bom rapaziada já é 6 horas na manhã aqui na favela e tá caindo uma chuva do caralho vamos entrar aqui no carro acho que eu tranquei ele né vamos aqui destrancar vai filha da puta botar a primeira pessoa nossa chuva tá muito forte vamos fazer essas entregas aí caralho deixa nos comentários se vocês gostaram desse tipo de chuva ou você quer que tire cara porque tipo se eu tirar a chuva eu vou ter que tirar todo o modo gráfico então não vai ficar com aquela toda aquela qualidade dos vídeos então deixa nos comentários aí pra eu saber é porque não dá pra pelo menos eu não sei como é que tira só a chuva cara desse mod às vezes atrapalha lógico mas sei lá deixa um pouco mais real tá ligado a chuva tá a nossa entrega ali a gente vai ter que entregar 7 metafetaminos a 4.600 metros 4.600 metros provavelmente era um bote cara não sei se fosse um play tava fudido tá vamos sentar o pé aqui cara tem que ter cuidado com a polícia cara se a polícia me pegar com isso aqui eu tô fudido o cara tá perguntando ali o que vale a pena trabalhar cara tipo iniciante, iniciante cara a melhor coisa a se fazer ou é táxi é eu acho que táxi pra iniciante é uma boa cara eu vou ter que virar ali a terceira vez já que eu não viro fui fui ler o que o cara mandou vou virar aqui tô furando todo o sinal cara eu não vou ficar parando o sinal já tô todo errado mesmo tô cheio de droga aqui nessa porra caramba, tá foda essa chuva não tô conseguindo ver quase nada na minha frente não sei nem como é que vai ficar na edição se vai ficar ruim ou não pra vocês oi, vai deixando o like aí pessoal sei que vocês estão vendo os vídeos mas vocês estão esquecendo de dar like dá like nessa porra aí é o like que incentiva a pessoa a fazer o vídeo aqui eu acho que a view também conta né mas o like também ajuda a gente já tá ali a 2km aí 2km do local esse cliente aí já é novo já é tipo freguês meu cara direto eu vou lá entregar pra ele eu já até sei onde que é eita, mas quase que bate ali eu não vou cortar essa parte cara porque vocês pediram vídeo grande né então eu vou tentar deixar o máximo aqui cara mesmo quando eu não estiver falando eu não vou cortar não a gente já tá ali a 700 metros eu não gosto de fazer vídeo muito grande porque tem pessoas que não gostam de ver cara eu sei que tem muitos que gostam mas tem pessoas também que não gostam não tem tempo né de ver vídeo de 20 minutos e tal então de vez em quando eu posto uns vídeos pequenos também aí a gente já chegando aqui é a nossa casa aqui ó já tô até familiarizado já com com esse lixeirinho aqui e olha só filha da puta velho caralho eu também estacionei na contramão velho vou chegar pro cara aqui aí gente boa toma aí velho botei debaixo aí do do tapete da sua casa demorou mano é nóis vambora aqui velho antes que a polícia chegue tá ligado a gente já fez ali a entrega ah tá deixa eu mostrar pra vocês depois que você faz esse dinheiro fica dinheiro sujo cara aqui ó 1260 de dinheiro sujo já aí você fala pô mas dá pra comprar com esse dinheiro sujo não você vai ter que lavar o dinheiro né lavar o dinheiro também é um local que eu não vou poder mostrar onde que é porque você tem que jogar pra saber tá ligado mas eu vou eu vou lavar o dinheiro também daqui a pouco vou fazer mais uma entrega aí eu vou lá no local lavar o dinheiro vou entrar aqui primeira pessoa porque rapaz a chuva tá apertando ó já tem outra entrega opa mesmo local entrega demorou é uma beleza quando isso acontece quase no mesmo local na mesma rua provavelmente é o dono ali daquele local lojinha ali o cara já passou a fita pra ele ó pô acabei de comprar uma droga boa aqui pá então o cara já aproveitou que eu tava na área já pediu também chegar aí toma é isso gente boa beleza próxima vez bota a cara lá fora fila da puta pô tá tá achando que eu vou matar o cara tô só vendendo olha só tá sujo ali o carro ali atrás tá agora agora eu vou marcar um local aqui que eu vou cortar pra não deixar vocês isolarem que é o local onde eu vou limpar o dinheiro tá antes de limpar o dinheiro cara tem antes de limpar o dinheiro tem ali o local pra eu poder fazer mais uma entrega de 10 cara deixa eu ver se eu tenho 10 aqui no inventário caralho estou voando certinho ó tenho 10 certinho eu vou fazer essa entrega aí aí já acaba já aqui no inventário malandro ó eu tenho certeza que essa parte vai ficar ruim no vídeo cara eu vou cortar quando eu estiver chegando lá no local pra fazer a entrega eu volto aí eu estou chegando aqui no local aqui provavelmente é um cliente também de vários e vários tempos já que eu vendo pra ele cara esse rapaz aqui é um cara que tipo paga na hora tá ligado cara gente boa chegar aqui pra ele tá aí irmão beleza diverte aí se gostar manda o toque beleza o cara pagou 1800 e dinheiro sujo agora eu vou lá no local lavar o dinheiro cara o local todo mundo sabe que é na favela tá ligado posso falar pra vocês é lá na favela agora qual casa aí fi se mata pra achar então assim que eu estiver chegando lá no local eu mando eu falo com vocês beleza tá pessoal cheguei aqui no local pra vocês aí tá mostrando um borrão porque eu não posso mostrar também esse local vocês vão ter que procurar aí chegando aqui com o dinheiro sujo cara no local vai ter opção aqui pra você lavar o dinheiro só tem que apertar enter ele vai lavar em 500 por 500 aqui vamos supor que você pegou 3.700 em droga você vai conseguir lavar 3.500 os 200 vai ficar no seu inventário aí você vai poder guardar na sua casa aí depois você vai juntando até dar 500 também aqui por pura cagada vai dar certinho cara pra gente lavar tudo cara acho que eu tava com 4.000 certinho de dinheiro sujo no inventário beleza já lavei tudo aqui bom então é isso aí pessoal deu ali opa caralho bati fiz ali lavei o dinheiro lembrando pra jogar pra você fazer isso aqui você vai ter que comprar ali no informante onde fica o local da droga ou você compra informação de algum player do servidor depois você vai ter que processar na sua casa ou você pede também algum player pra você deixar entrar na casa dele aí você pega e dá 10% do que você vende depois você vai ter que vender o produto e depois você vai ter que lavar o dinheiro também então esse é o processo da metanfetamina espero que vocês tenham gostado deixa aquele like e até o próximo vídeo falou falou